Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que nós fazíamos, era ele meu companheiro Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos que não mais a edilitar Apesar de eu ser patrão, eu tinha no meu coração o amigo Chico Mineiro Acabou com o pão decidido, na viola era delorido e era o peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas da nossa viagem motim Viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por este rincão sem fim Acabou com o que nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim Cadê o barulho? Cravinha e cravinha agora ao vivo Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Foi eu e o Chico Mineiro Também foi eu e o Chico apartou-se de mim Linda a voz deles Viajamos muitos dias Chegarei ourofim Aonde nós passemos a noite Numa festa do Ribeiro Cravinha e cravinha ao vivo aqui no Viva a Viva Chico Mineiro A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi barreado Por um homem desconhecido Cadê o barulho pro cravinha e cravinha? Acabou o som da viola Acabou o seu Chico Mineiro Cadê o barulho pro craveiro e cravinha? Segura Chico Mineiro Que saudade daqueles tempos que não voltam mais Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que nós dois eram unidos Quando eu fiz seu corpo lento E cortou meu coração Fim saber Fim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Bonito Bonito Era pra você Filma esse moço Esse senhor que tá aqui De branco aqui Dá um close na cara dele ali Isso O senhor tava emocionado ali Chorando Acho que lembrando Do velho pai Talvez Da mãe É Essas coisas que vocês tem que pegar na plateia Não é ficar filmando as mesmas pessoas É filmar o cara emocionado Com a música bonita Que até eu me emociono Me emociono quando escuto Os dois velhinhos cantando desse jeito aí Tem saudade da minha avó Do avô Do pai Da mãe Isso é fantástico É E aí vocês ainda continuam não pegando a filmagem Isso É Olha lá Larguei de compra boiada Mataram o meu do banheiro Acabou-se o som da viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Porque nós dois eram unidos Quando eu vi seu documento Me cortou meu coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Esse é o Craveiro e Cravinho ao vivo aqui no... Que viva a vida Olha só Obrigado Eu quero dizer que é um prazer imenso receber os senhores aqui mais uma vez É um prazer É um prazer porque Hoje é muito difícil encontrar Violeiros Com a idade do Craveiro e Cravinho Que canta ainda ao vivo Afinado A gente e eu Muitos de vocês Crescemos E eu cresci escutando Craveiro e Cravinho E eu nunca poderia na minha vida imaginar Que um dia eu pudesse apresentar um programa de televisão Primeiro Depois nunca poderia imaginar Eu sendo fã de Craveiro e Cravinho Nunca poderia imaginar que eu fosse escutar da boca deles Que eles também são meus fãs Muito, muito, muito Muito, muito, muito Número um Número um Número um Obrigado É uma emoção escutar isso Eu estive em Piracicaba Na casa dos dois Foi a maior honra que eu recebi A maior visita que eu recebi Foi a maior Obrigado Muito obrigado Eu cheguei de surpresa É Foi lá em casa Cheguei e bati na porta lá do portão E falei Tem um gole de café pra me dar Ele disse Café eu não tenho não Mas uma garrafa de cachaça Eu tenho ali pra dar uma dose Pra você tomar Aí eu falei pro padre Você trazendo o pó A água eu dou um jeito Foi muito bom Nós sentamos lá Cantamos Tocamos viola Fui no Craveiro Fui no Cravinho Foi uma tarde muito bonita Bom demais né E agora eu vou voltar pra almoçar Tá combinado Combinado Fui tomar o café Tá pronto E volto pra poder almoçar Eu vou almoçar na casa do senhor Na minha E jantar na casa dele Isso Senhor você fala pros mais velhos Tá certo Oi Senhor você fala pros mais velhos A senhora não pode falar Só fala pros mais velhos né Só Só Eu fui no médico Ele falou Você com essa saúde Se você não estragar muita coisa Você vai durar 130 anos Ó Eu falei Mas padre eu gosto de cantoria Perder uma noite Só nem que eu perco um doido 30 anos no final Não tem importância Mas vai durar 130 mesmo Pode ter certeza É Rogério e Regiane É com vocês Canta pra nós Vai lá Depois nós conversa Segura Busca do nosso CD novo Você sabe Essa vai pra você Viu Obrigado Muito obrigado Muito carinho Vamos aplaudir Pra toda a equipe do Arena Sertaneja também Muito bom Tá aí o Arena Sertaneja Tá de boa O copo começa leve Mas o fim da noite ele vai pesando Pensamento começa livre Mas o fim da noite ele vai te buscando Te vejo em tudo que aparece pela frente Te vejo em coisas, flores, bicho e gente Qualquer olhada, qualquer voz, qualquer risada Parece com a sua Te canto em qualquer canção que ouço Pra te lembrar não faço que somos Vejo seu rosto no lugar de São Jorge Na lua Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer apagar Se não me quer apagar a luz E peça pra esquecer Pra que dizer que eu te amo Se você sabe Se você sabe Se você sabe Se me quiser até em sua mão me cabe Te amo é pequeno diante Do que sinto por você Se não me quer apagar a luz E peça pra esquecer Muito bem, já já tem mais Obrigada Atenção maestro, essa daqui que vocês não sabem Quem será seu outro amor Por que me traiu desse jeito Vocês Vocês Vem arrancar esta dor Que você colocou Vocês não estão por nada Pode parar Deixa pra lá Craveiro e Cravinho canta pra nós Anumorão Vamos aplaudir Craveiro e Cravinho Lá no Morão Esquerdo da Porteira Onde encontrei você pra despedir É uma lembrança minha derradeira É um versinho É um versinho que eu nele escrevi Você eu sei passar esgarrando dele E a porteira bate pra avistar Você não lembra que cenário aquele E nem sequer se lembra de olhar Cadê o barulho com o Craveiro e Cravinho? Segura que nós estamos aqui No Viva a Vida Craveiro e Cravinho Dando um show Mas que tão longe eu pego na viola E aquele verso começo a cantar Uma saudade e a dor que não consola Quanto mais dói a gente quer lembrar Você também não sabe o que é saudade Uma lembrança você nunca sentiu Pois esquecer as vezes tenho vontade Essa vontade que o meu peito feriu Segunda Segunda Craveiro e Cravinho Viva a Viva a Vida Viva a Vida Bom demais da audiência hoje Que o que é saudade que eu não sei Que é saudade que eu não sei Que é saudade que eu tanto senti A solidão que dormiu comigo Não conseguiu o meu corpo aquecer De madrugada gritei seu nome Chorando sem perceber Que é saudade que eu não sei Que é saudade que eu não sei Tchau, tchau.